Mi 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 pronto Mi 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 Fala galera seja bem vindos a mais um vídeo aqui do canal ponte do gamer Bom galera dessa vez aqui eu venho deixa eu á vocês mais um vídeo do canal,beleuzah Bom hoje vi desce pra vocês aqui um vídeo novo no canal cara com uma notícia um pouco triste do Minecraft PE beleza a respeito basicamente da B4 e da Build 4 Bom, no caso, logo de começo aqui, já aviso pra vocês aí Que ficarem decepcionados com a notícia, na moral, velho Não dá dislike não, por favor, cara Porque realmente, trazer vídeo pro canal dá trabalho E vocês darem dislike por uma coisa boba, assim Eu sei que vocês estão esperando a versão Ela vai sair um dia, cara, é só vocês aguardarem Então peço a compreensão de todos vocês, beleza? Se quiser nem precisa deixar o like, nem o dislike Só assiste o vídeo, que também contribui pra caramba, né? No caso, essa desenvolvedora chamada Albert Norris, beleza? Ela é desenvolvedora do Minecraft Se não me engano, ela tá trabalhando com correções de bugs do MCPE Nessa 0.16, ela tá postando algumas informações Sobre as versões nesses dias E no caso, 5h14 da tarde de hoje, beleza? Cerca de uma hora e meia atrás, uma hora e trinta e dois atrás Ela postou o seguinte tweet aí, beleza? Que eu vou estar lendo pra vocês Bom, eu vou estar lendo com vocês aqui em tela cheia Lá pelo tradutor, já que a tradução do Mink é um pouco bugada Que também ficou um pouco ruim também Mas no caso, a gente vai ler o tweet como tá escrito Com a tradução, e depois eu interpreto pra vocês, beleza? Então, bora lá Tudo bem, ele está aparecendo Quando o Wither vai ser preso no tráfego até segunda-feira Pelo menos, ele virá com menos pulgas Bom, no caso, essa tradução aqui é um pouco bugada mesmo Então, a gente pode, vamos dizer aqui, descartar essa palavra pulgas aqui Mas no caso, pode até ser pulgas mesmo, vai saber, né? Mas no caso, o tweet dela quis dizer o seguinte Que no caso aí, o Wither, tipo, basicamente vai ficar preso no trânsito de novo, beleza? Até segunda-feira Mas pelo menos, a versão virá com menos bugs, beleza? Eu sei que não está assistindo essa gíria preso no tráfego Ou então, preso no trânsito Bom, basicamente, lá tem um desenvolvedor que ele fez uma correção lá Lá no post lá do site da Moja Em que ele falou que, basicamente, o Wither tinha ficado preso no trânsito E ele ia vir sexta-feira, beleza? Isso daí foi há uma semana e um dia atrás aí E não vem o sexta-feira, naquela sexta-feira Bom, então no caso, o desenvolvedor postou esse tweet Então a gente vai ter que aguardar até segunda-feira Pra estar saindo a B4 aí Mas o bom é que virá com menos bugs, né? Quanto mais atrasos, menos bugs virão E eu sei que vocês vão ficar felizes pra caramba Cara, eu espero que resolva o bug de gravador Porque, meu Deus do céu, aquele bug é chato, hein? Mas então, basicamente, foi só isso aí Mesmo se você gostou do vídeo, dê seu like Se inscreve no canal, compartilha nos folhetos Muito obrigado por um pouco de São Férias Como é, galera? Se inscreve no canal, a gente consegue Me siga nas redes sociais Que vão estar nas que são Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, beleza? O telefone está tocando aqui agora Então eu vou ter que acabar o vídeo aqui E é nóis, galera Valeu!